Uma das melhores e mais incríveis histórias do universo expandido de Alien e Predador é a história do Predador Ahab, também conhecido como um predador que busca caçar engenheiros. Pois ele sabe que isso é um desafio gigantesco e digno de um Predador Elder, ou Predador Ancião, que basicamente são as classificações mais altas dentro da sociedade dos Yachtas. Por isso, nesse vídeo de hoje, eu vou te explicar detalhadamente a história do Predador Ahab e como ele chega a lutar contra um engenheiro. Eu sei que você quer saber todos os detalhes sobre essa brutal e incrível história, então já fala o seguinte, já chega nesse vídeo deixando seu like e se inscreve aqui no canal se por acaso essa força é a primeira vez aqui. Eu sou Eric Brelaz e vamos junto pra mais um vídeo. O Predador Ahab era um Yachta muito experiente e um veterano completo que tinha conseguido com sucesso caçar e reivindicar os troféus de muitas presas dignas e muito perigosas ao longo de centenas de anos em todo o universo. Esta é a razão pela qual ele tinha obtido o título de Predador Elder, ou Predador Ancião. Título esse que acaba concedendo a ele a oportunidade de liderar o seu próprio clã de predadores. No entanto, como o Ahab gostava muito de caçar, ele rejeitou esse posto e escolheu seguir um caminho diferente e mais solitário para continuar a sua caça insaciável. Sendo assim, ele acabou partindo em uma busca para caçar os inimigos mais poderosos e habilidosos que lhe pudesse encontrar. E é exatamente aí que os Engenheiros começam a entrar. Os Yachtas são conhecidos por serem uma espécie guerreira com uma cultura centrada na caça. Eles veem os Engenheiros como presos de alto nível. Em algumas histórias não oficiais dos quadrinhos, os Predadores começaram a caçar os Engenheiros como parte de seus rituais de caça, que envolve a busca por criaturas formidáveis e tecnologicamente avançadas. E a ideia é que os Yachtas acabaram desenvolvendo um certo interesse nos Engenheiros justamente por essa característica deles. Eles possuem um físico muito forte e são tecnologicamente muito avançados. Como caçadores, os Predadores sempre buscavam desafiar a si mesmo quanto às criaturas mais perigosas e poderosas do universo. E quando a gente está falando de Engenheiros, eles são, nesse sentido, formidáveis. E a história do Ahab, ela se conecta muito bem com essa obsessão dos Predadores, tendo até mesmo uma referência direta ao Capitão Ahab da história de Mob Dick. Nessa história, acompanhamos o Capitão Ahab perseguindo incansavelmente a baleia que o desfigurou. E no caso do Predador Ahab, essa busca reflete a sua busca incensante pela caça perfeita. A história do Ahab está diretamente ligada à série de quadrinhos Fire and Stone. E uma das coisas mais interessantes que a gente tem dentro dessa revista em quadrinho é o relacionamento do Ahab com os humanos. Enquanto a maioria dos Predadores vê os humanos simplesmente como uma presa ou, no máximo, adversários fracos, o Ahab adota uma abordagem mais complexa, vamos dizer assim. Em sua missão de caçar o Engenheiro, ele forma uma aliança temporária com o humano na Expedição da Lua LV-223. E sim, essa não é a primeira vez que você escuta esse nome. Esse é o mesmo local onde ocorrem os eventos do filme Prometeus. Entre os humanos está Galgo Elder, um mercenário que inicialmente vê Ahab como uma ameaça, mas acaba colaborando com ele, reconhecendo que precisam se unir para enfrentar o perigo maior representado pelo Engenheiro e outras ameaças como os xenomorfos. E enquanto a gente lê a história, a gente começa a perceber que essa parceria, ela não está relacionada à amizade ou alguma coisa assim do gênero. Ela está muito mais voltada para o pragmatismo, vamos dizer assim. Ahab percebe que, ao trabalhar com os humanos, ele pode atingir seu objetivo final mais rapidamente. Além disso, ele demonstra um respeito relutante por Galgo, que, embora seja um humano, mostra astúcia e coragem, característica que os Yautjas valorizam em seus adversários. Enquanto a história vai se desenvolvendo, a gente finalmente tem o ponto alto da história, que é o momento na qual, lá em LV223, o Predador Ahab finalmente tem seu embate iniciado com um Engenheiro. E de verdade, pessoal, essas cenas são de tirar o fôlego, a gente consegue ver a tensão no ar durante essa luta. É nítido que as cenas, elas são carregadas de significado, pois o Ahab vê essa batalha como um momento culminante de sua carreira como caçador. O Engenheiro, por sua vez, é uma criatura que não se intimida, mas, ao contrário, representa um desafio incomparável. O Engenheiro, com a sua aparência imponente e quase divina, simboliza o ápice da engenharia genética, enquanto Ahab, com a sua experiência e cicatrizes de batalha anteriores, reflete o ápice da cultura dos Yautjas de caçada e combate. A diferença de tamanho entre os dois é marcante, já que os Engenheiros são muito maiores e muito mais fortes fisicamente do que os Yautjas. O que coloca o Ahab em uma clara desvantagem física. Assim que o combate começa, fica claro que o Engenheiro é uma força física avassaladora. Ele é muito maior do que Ahab e tem uma força descomunal. O Engenheiro consegue derrubar o Predador arremessando ele com facilidade, demonstrando o quanto ele é superior em termos de força bruta. No entanto, o Ahab é muito mais do que força bruta. Ele usa a sua vasta experiência de caça e seu arsenal tecnológico para compensar essas suas desvantagens. Durante a luta, ele utiliza várias armas dos Yautjas, incluindo as suas clássicas lâminas de pulso, o lança-plasma e o disco de lâmina afiada. E não, a camuflagem óptica dos Predadores não fica de fora. Ela entra em jogo sim. Só que o Engenheiro, com a sua tecnologia avançada e instintos superiores, é capaz de ver através dela em diversos momentos. Ahab se destaca por sua habilidade de se adaptar rapidamente às circunstâncias e tira o máximo de proveito de seu ambiente. Ele usa agilidade e inteligência para contra-atacar, focando em pontos fracos do Engenheiro e aproveitando cada oportunidade para causar dano nele. Tanto é que, em um certo momento, ele consegue desferir golpes precisos nas partes expostas da armadura do Engenheiro, fazendo assim cortes brutais em seu inimigo. Mas, apesar dos ferimentos, o Engenheiro demonstra a sua incrível resistência e capacidade de regeneração, algo que deixa a luta ainda mais intensa. Ele é capaz de suportar vários golpes e continua lutando com a mesma força e determinação. O Engenheiro contra-ataca com uma combinação de força bruta e sua própria tecnologia biológica, tentando, desse jeito, esmagar Ahab e se livrar dele rapidamente. Em alguns momentos, parece que Ahab está prestes a ser derrotado, especialmente quando o Engenheiro o arremessa brutalmente contra estruturas do campo de batalha. Porém, o Predador, com toda a sua experiência e obstinação, sempre encontra uma maneira de se recuperar e voltar para a luta. A chave para a vitória de Ahab não é apenas a força ou o armamento, mas sim a sua astúcia e determinação. Ele percebe que, para derrotar o Engenheiro, não basta enfrentá-lo diretamente em um confronto físico. Ele precisa usar uma estratégia mais elaborada. E ao observar o Engenheiro durante a batalha, o Ahab começa a reconhecer os padrões de batalha dele, fazendo com que, assim, ele começasse a prever os seus ataques. Em um momento crítico, Ahab consegue ferir gravemente o Engenheiro, atingindo pontos cruciais com a sua lâmina. A batalha, então, começa a se tornar muito mais equilibrada e o Ahab finalmente vê a oportunidade para um golpe final. A batalha chega ao fim quando Ahab usa todas as suas forças e habilidades para desferir um golpe fatal no Engenheiro. Ele corta a garganta do Engenheiro como a lâmina de pulso em um movimento brutal e preciso. Esse golpe decisivo encerra a luta de uma maneira dramática, deixando claro que, apesar das desvantagens físicas, a experiência e a inteligência de Ahab são o que tornaram ele vitorioso. Ahab, então, realiza o gesto icônico dos Yauters. Ele corta a cabeça do Engenheiro como troféu, carregando ele como um símbolo de sua vitória suprema. Esse momento é o ápice de sua jornada como caçador, finalmente alcançando o que parecia ser o desafio mais impossível de sua vida. A vitória do Ahab em cima de um Engenheiro é muito mais do que uma vitória física, ela é simbólica. O Ahab passou a vida inteira em busca dessa presa e derrotar o Engenheiro é o ponto culminante de sua carreira. É uma conquista pessoal que ele valoriza mais do que qualquer outro troféu, pois simboliza o controle sobre a sua obsessão e a prova de que ele ainda é capaz de caçar a presa mais difícil que existe. Além disso, a vitória do Ahab acaba colocando ele em um patamar diferente dentro da hierarquia dos Yauters. Pois, como eu falei lá no começo do vídeo, poucos Yauters são capazes de enfrentar um desafio desse, enfrentar um Engenheiro e ser capaz de sobreviver. Para o Ahab, esse troféu não é apenas uma marca de glória, é uma retenção pessoal. Apesar da imensa força física do Engenheiro, é a astúcia e a determinação de Ahab que prevalece no final. A batalha simboliza o auge da carreira de Ahab como caçador e a realização de sua obsessão. Mas agora, galera, eu quero saber a opinião de vocês sobre essa história. E aí, gostou de saber um pouco mais sobre essa história de um Predador que caçava Engenheiros? Você, por acaso, gostaria de ver essa história sendo adaptada em algum filme do Predador? E diz aí, você quer, por acaso, receber mais vídeos de ficção científica dessa franquia de Ahri e Predador? Então você já sabe o que fazer. Deixa o seu like e se inscreve aqui no canal se por acaso essa for a sua primeira vez aqui. Não se esquece também de ativar o sininho das notificações para sempre ser notificado quando sair vídeo novo. Muito obrigado de verdade a você que assistiu esse vídeo até aqui. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!